E foram enterrados os corpos dos dois funcionários da Prefeitura de Birigui que morreram após o veículo em que estavam capotar Um laudo com as causas do acidente deve sair em 30 dias O velório reuniu familiares, amigos e servidores da Prefeitura durante todo o dia em Birigui Além de cobrir todas as despesas e prestar auxílio à família dos servidores municipais a Prefeitura de Birigui decretou luto por três dias Funcionários exemplares, um já com 27 anos de casa, outro com 20, 12 anos Grandes parceiros, companheiros de toda a equipe de trabalho É lamentável uma fatalidade como ocorreu Então a Prefeitura está procurando dar todo o apoio à família O prefeito está em São Paulo, está em viagem E infelizmente nós vamos ter que conviver com essa fatalidade E darmos todo o amparo à família Manuel Augusto de Araújo, de 60 anos, e Nilson José Santana, de 55 Morreram depois que o veículo em que eles estavam capotou De acordo com a Guarda Civil Municipal, esta tampa de bueiro teria se soltado E atingido uma das rodas da caminhonete A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente O laudo com o resultado das investigações deve sair em até 30 dias Nós dependemos ainda por hora de uma perícia e da oitiva de pessoas Eventuais testemunhas que tenham presenciado a ocorrência do acidente Que possam esclarecer se eventualmente essas versões que estão sendo publicadas Se elas se confirmam Pessoas estão dizendo que por conta da distância em que os corpos foram encontrados Poderia ter não havido o cinto de segurança Mas isso também depende de uma perícia Porque somente uma prova técnica poderá constatar se efetivamente as pessoas Os condutores, as vítimas, enfim Se elas não estavam utilizando mesmo o cinto